Aquela casinha verde Essa loucura e alegrar a minha dor Eu quero ver morena E não ver você, meu amor Eu nunca podia esquecer O dia que nós se beijou Você sobe por mim Eu também sou sofreror Eu te quero bem, menina E te dou muito valor E morar na cidade E eu vivo no interior Quero a sua decisão Se eu for merecedor Eu não vou dar certeza Como é que você gostou As lágrimas de meus olhos A doeste verde flor É a felicidade E a união do nosso amor Eu não vou dar certeza É você firme comigo Pensando em outro qualquer Se a minha felicidade É a sorte que não me quer Faço tudo em sua vida Você me joga os pés Obre-te a bondade E faça de mim o que quiser Minhas até cá Minhas de vasco Eu vou ser um prisioneiro Que é a alta desta mulher Que usa toda branqueza Faça o que você quiser Mas torna o vivo contente Com sua ausência mulher Eu encontro com a morte Mas não resisto com ela Tão fracas em minha vida Eu não vivo sem esta mulher